A 12ª edição da CIEP, Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, será realizada pela internet, na plataforma UFPR Aberta, entre os dias 22 e 26 de novembro de 2021, e fará parte da programação do 2º Festival de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Federal do Paraná. Esse evento é anual e promovido para divulgar as atividades e programas acadêmicos coordenados pela PRPPG, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Prograde, Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional e Proec, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. Nessa edição, a CIEP contará com o 19º Encontro de Atividades Formativas, o EAF, o 19º Encontro de Extensão e Cultura, ENEC, o 28º Evento de Iniciação Científica, EVINCE, o 13º Evento de Inovação Tecnológica, EINTE, e o 2º Encontro Diversidade e Inclusão Social na Pesquisa e Extensão, EDISP. Esse tutorial tem como objetivo auxiliar os participantes da CIEP com a submissão dos vídeos de apresentação dos trabalhos. Primeiro, é preciso saber que os trabalhos serão apresentados de acordo com os eventos. No EAF, no ENEC e no EDISP, todos os trabalhos inscritos deverão ser apresentados de forma assíncrona por meio de um vídeo produzido pelos e pelas discentes, além de também ser obrigatória a participação nas rodas de conversa que ocorrerão de forma assíncrona na UFPR aberta. O vídeo produzido pelos autores deverá ter duração de 3 a 6 minutos e deve refletir os impactos das ações desenvolvidas para a formação discente, considerando a proposta inicial, seu desenvolvimento e resultados alcançados até o momento. No EVINCE e no EINTE, todos os trabalhos inscritos deverão ser apresentados de forma assíncrona por meio de um vídeo produzido pelos e pelas discentes, bem como por apresentação síncrona durante a CIEP. O vídeo deverá ter duração de 3 a 6 minutos. A gravação pode ser feita somente com a imagem do e da discente falando à câmera ou com a sua imagem falando e mostrando algum equipamento ou projeção referente ao trabalho simultaneamente. O vídeo deve ser organizado de forma a facilitar a compreensão pelos ouvintes, destacando as seguintes informações Título Contextualização do programa, projeto Professor orientador ou professora orientadora Objetivos Metodologia ou materiais e métodos Resultados e ou reflexão Conclusão ou considerações finais Para a submissão dos vídeos, os autores devem seguir os seguintes passos Primeiro, garantir que tenha cadastro na UFPR aberta. Se ainda não tiver, precisa realizá-lo em ufpraberta.ufpr.br Basta clicar em acessar Clique no botão criar uma conta Preencha os dados Então, você já terá os dados de login e senha Segundo, produzir os vídeos De acordo com as especificações de cada evento Para tanto, verifique o edital da CIEP Terceiro, fazer upload do vídeo Na plataforma YouTube Se precisar de mais informações Sobre essa fase Sobre essa fase, acesse o tutorial Disponibilizando vídeos No canal da CPEAD No YouTube Em seguida, você deve abrir o vídeo no YouTube Copiar o endereço Na barra de endereços do vídeo que você subiu no YouTube E acessar o sistema da CIEP Que está em ciep.ufpr.br Clique no botão Clique aqui E em seguida Em meus trabalhos Você vai ter acesso A lista de trabalhos que você submeteu Clique então No botão verde A direita Submeter vídeo O título do resumo Já estará automaticamente Na sua tela Em seguida Cole o endereço Do seu vídeo Que deverá estar no formato Youtube.com.br Watch Então o código do seu vídeo Basta colar o endereço do vídeo Que você fez a submissão No YouTube Clique no botão Salvar Então pronto Você já submeteu o seu vídeo A décima segunda CIEP Atenção O link do vídeo Deve ser adicionado No sistema da CIEP Pela mesma pessoa Que fez a submissão Do trabalho Ou seja Se foi um trabalho Submetido pelo docente Orientador Ou orientadora Ele ou ela Deve fazer a inclusão Do link Caso tenha sido Um ou uma estudante É o mesmo estudante Ou a mesma estudante Que deve incluir O link no sistema Os links devem ser inseridos No sistema Até o dia 3 de novembro De 2021 No caso de vídeos Submetidos pelos discentes Nos eventos Edisp Evince E Inti Os e as professoras Orientadores e orientadoras Terão até o dia 5 de novembro Para validarem os vídeos E lembramos Que todas as atividades Da CIEP Acontecerão Por meio Da UFPR Aberta Dúvidas? Acesse a página Da CIEP Em CIEP .ufpr.br Barra 2021 E 21